Na cidade de Manhoaçu, dois homens de 41 e 55 anos foram presos pela polícia militar nesta quarta-feira. Segundo a polícia, eles são suspeitos de instalar dispositivos conhecidos como chupacabras. O que é isso? Chupacabras? Eles instalam chupacabras em terminais eletrônicos de uma agência bancária em Maiomirim. A dupla saiu do estado de São Paulo para cometer o crime. Deixa eu ver esse negócio aqui de chupacabras aqui, balança a reportagem. Repare na mesa a quantidade de materiais apreendidos. São três chupacabras, 14 dispositivos de subtração de envelopes, uma placa de metal, ferramentas e vários equipamentos de informática. Tudo isso foi apreendido com dois homens durante uma operação da polícia militar realizada na cidade de Manhoaçu. Segundo o boletim de ocorrência, foi uma funcionária do banco quem acionou a polícia porque ela encontrou alguns dispositivos instalados em terminais eletrônicos da agência bancária. Os equipamentos conhecidos como chupacabras são utilizados por criminosos para roubar dados de cartões bancários de clientes. A polícia militar foi acionada pela funcionária da agência da Caixa lá em Maiomirim e relatou ter localizado dispositivos de subtração de dados de usuários lá daquela agência. A polícia militar já tinha informações que esses indivíduos estavam em atuação aqui na região e passou essas informações para as demais equipes. Ainda de acordo com a polícia, imagens de câmeras de segurança flagraram a dupla suspeita saindo de um veículo. A prisão aconteceu durante um cerco-bloqueio. A polícia militar rapidamente conseguiu, através do cerco-bloqueio, efetuar a abordagem desses indivíduos e conseguiu efetuar as suas prisões. Além disso, foram localizados pelo menos seis sistemas de invasão desse caixa eletrônico. Um em que era subtraído o envelope que continha o dinheiro e o outro que fazia o armazenamento dos dados da senha dos clientes. Então esses indivíduos foram presos e serão encaminhados até a delegacia de polícia civil para que seja lavado o flagrante delito pelo crime de invasão de dispositivo eletrônico e também o crime de estelionato. Ainda conforme a polícia, os homens de 41 e 55 anos vieram do estado de São Paulo e que após o cometimento do crime em Manhu Mirim, eles pretendiam voltar para lá. Narra no boletim de ocorrência que nos dias 19 e 20 de março, eles estiveram em Manhu Açu. Os indivíduos que são do estado de São Paulo estavam aqui na região para cometer crimes contra o patrimônio. Pelo que foi relatado de um deles, um deles confessou a prática delitiva e declarou que passaram em outras cidades ainda, mas essas informações serão melhor trabalhadas aí pela polícia civil ou mesmo pela polícia federal no levantamento de informações através de um inquérito policial. Os dois homens e os materiais recolhidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. O inquérito será instaurado. Ah, Cruz Crédito, saiu lá de São Paulo para a gente fazer isso aqui na nossa região, gente? Ah, nós já temos problema demais, negócio de chupacabra para lá. Ah, a pessoa joga um envelope lá, quando vai ver, não está depositando na conta. Aí.